MÚSICA 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 Meu grande herói, meu grande herói Não tinha cavalo branco, a matura é descente Nem espalha, nem escuro Meu grande herói, é humilde eu vencer Mas o céu é terra, rei Meu grande herói, mudou mesmo a minha sorte Me aratou das mãos da morte e me brinde o rosto nele Meu grande herói, meu amigo nasce e é Me salvou e foi pra fé Jesus disse ao povo, meu grande herói Meu grande herói, meu grande herói, meu grande herói Disseram que enquanto eu estava lá Um viajante de bondoso coração E me lembro caído sobre aquele chão Se encheu de uma profunda compaixão E olhou e chorou e chorou com amor Sua voz tão suave, eu posso ouvir Disseram que enquanto eu estava lá Disseram que enquanto eu estava lá Meu grande herói, meu grande herói Disseram que enquanto eu estava lá 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 Obrigado.